Ainda no âmbito do Dia Internacional da Família assinalada hoje, a Ministra da Justiça efetuou uma visita ao Centro Socioeducativo Orlando Pantera para enterar-se da funcionalidade da instituição e acompanhar os trabalhos que têm sido desenvolvidos no âmbito da reinserção social dos menores em conflitos com a lei. Na visita realizada ao Centro Socioeducativo Orlando Pantera, Joana Rosa, Ministra da Justiça, afirmou estar satisfeita com os trabalhos executados pelos educadores desta instituição, avançando a acreditar que os menores que ali se encontram estão bem preparados para serem devolvidos às suas respectivas famílias. Normalmente visitamos nas épocas em dias de alguma comemoração natal, hoje dia da família, porque notamos que esses menores são menores um pouco carentes, carentes do afeto familiar, carentes do amor da família e então esta visita visa sobretudo mostrar a esses menores em conflito com a lei aquilo que é o que nós temos a oferecer-lhes enquanto Estado, mas nunca substituindo o papel da família. A mensagem é de que nós temos estado a trabalhar para que o Centro possa, cada dia que passa, responder aquilo que são os objetivos a que presidiram a sua criação. Em comparação com anos anteriores, a ministra avançou que houve um aumento significativo que houve menores em conflito com a lei, ressaltando o quão importante é a orientação e o acompanhamento familiar na vida das crianças e adolescentes. Nós tivemos uma tendência de aumento, porque há dois anos tínhamos cerca de 18, tivemos um bom aumento, um número de quase 40, mas agora nota-se alguma redução, temos neste momento 34 já é uma redução, mas há um trabalho que também tem que ser feito, que está a ser feito, eu diria por várias entidades, não só o Ministério da Justiça, mas o Ministério da Família e Inclusão Social, como sabem esses menores, muitos passaram pelos centros do ICA e há um ciclo de vida que acabam por adquirir e que nós queremos é cortar este ciclo de vida. Por sua vez, o diretor do Centro Socioeducativo Orlando Pantera, que conta com pouco mais de quatro meses de liderança, afirmou que tem sido trabalhado vários aspectos, que futuramente vão ajudar os que ali se encontram no processo de reinserção social. Normalmente é feito programas socioeducativos, principalmente na área de ensino básico e secundário, também tem programas desportivos, tem programas recreativos e programas também relacionados com palestras motivacionais, conversas abertas com profissionais de diferentes áreas, que no sentido de motivar-se embeleira para uma área profissional, ou seja, o objetivo é fazer com que eles tenham esperança num futuro melhor. Atualmente, o Centro Socioeducativo Orlando Pantera conta com 34 menores touros do sexo masculino da maioria das ilhas, com exceção do Maio e da Boa Vista.